Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se fores visitar este parque natural, faz uma paragem na Vila Ancestral da Fon. Fon é uma povoação formada pelos celtas no ano 984 a.C. Situada na margem esquerda do rio Cávado, a Vila de Fon tem diversos pontos de interesse, como as ruas e ruelas, os jardins, a sua riqueza patrimonial, principalmente religiosa. Pelo caminho podemos observar o estuário do Cávado e passear pelo passadiço que segue ao longo da margem. Se algum dia for de Japão, faz o passadiço que liga a vila à praia.